Música Há uma bandeira hasteada sustentada por um mangrulho aqui no coração de Porto Alegre Porto Alegre que viu a 20 de setembro de 1835 Gomes Jardins Onofre Pires com seus comandados entrarem a cavalo em direção a ponte da Zenha celebramos desde então esse decênio com cantoria com civismo com a bandeira sempre ao alto com o coração cheio de orgulho hoje no nosso palco TVE Galpão Nativo Graciele de Souza Milonga Morena Permisso, minha gente linda Buenas noites, gente buena no floreio do teclado a emoção da cantileta é uma honra pra mim chegar de mansinho assim com esta bilonga morena Venho cantando Venho cantar pros amigos e atar novas amizades com estes tauros do campo e os festeiros da cidade onde vou chego cantando alegrias vou semeando e ao partir deixo saudade bilonga morena milonga morena linda uma amiga que te digo tu és minha alma gêmea meu capricho, meu abrigo se estou triste ela entristece quando alegre ela aparece fazendo festa comigo Qualquer gaúcho do pago se acha que canta comigo porque o meu nome é milonga morena é meu apelido Este é meu nome de guerra morena da cor da terra Este é meu pago querido Qualquer gaúcho do pago se acha que canta comigo porque o meu nome é milonga morena é meu apelido Este é meu nome de guerra morena da cor da terra Este é meu pago querido Vai chorando, gaita Uma milonga serena Morena, alma de lua Que enfeitiça e envenena A paixão de uma xerua E nesse cantar desfolio A poesia dos meus olhos Semeando rios na rua Milonga para o silêncio Vou pra larido das palmas Pra cantar sombrando Muitas amantes A sonha de desfolio A amicidão dos recordos A milonga espanta os medos Este mistério está Milonga morena linda Uma amiga que te digo Tu és minha alma gênia Meu capricho, meu abrigo Se sou triste, ela entristece Quando alegre, ela aparece Fazendo festa comigo Qualquer gaúcho do pago Se achega e canta comigo Porque o meu nome é milonga Morena é meu apelido Este é meu nome de guerra Morena da cor da terra Este é meu pago querido Qualquer gaúcho do pago Se achega e canta comigo Porque o meu nome é milonga Morena é meu apelido Este é meu nome de guerra Morena da cor da terra Este é meu pago querido Este é meu nome de guerra Morena da cor da terra Este é meu pago querido Este é meu nome de guerra Morena da cor da terra Deste meu pago querido É bonito, morena da flor da terra Deste meu pago querido Deixa eu pegar o CD aqui, vou mostrar o CD Vamos aplaudir Graciele de Souza CD novo Lançado há pouco Com essa canção Milonga Morena Ela que é de Venâncio Aires Reside em Guaíba E tem um programa de televisão também Brasil Sem Fronteiras Qual é o canal que o pessoal pode assistir? Canal 6 da NET Em toda a região Das 10 às 11 da manhã E em Porto Alegre Nas terças às 20 horas Com reprise na sexta Às 9 e 30 da manhã E também na 23 TVN Das 10 às 11 da manhã Estás muito bem acompanhada Tu vai me ajudar A dar o nome dos nossos colegas Do violão Do acordeão Do acordeão Do contrabaixo No violão Arranjador e produtor Desse CD que está nas tuas mãos Diego Lacerda Da cidade de Guaíba Na Gaita Esse gurizinho Que é o mais alto da turma Para emparelhar comigo Roger Correia Também da cidade de Guaíba Sabe tudo Nega Itaponto Verdade Na Batera Paulo Ricardo Também da cidade de Guaíba Que nos acompanha E ali Jefferson Bandeira No baixo Da cidade da Barra do Ribeiro Graciela de Souza TVN Galpão Nativo Poder de Mulher Vamos lá gurizada Só se for agora Essa música Vai a todas as mulheres gaúchas Mulheres sertanejas Mulheres brasileiras A nós Mulheres merecedoras Com muito carinho Trazendo nos olhos A doce mistura De garra e ternura Que é tão evidente Lá vem a figura Da mulher moderna Que ama e governa A vida da gente E mora enfrentando a ignorância E a intolerância que vem do machismo Sempre vai a luta Buscar seus direitos Que os preconceitos Jogaram no abismo Ela é quem sabe Ela é quem sabe Como é que se faz Um mundo de paz Como a gente quer E quem não enxerga O que ela ensina O que ela ensina É quem discrimina O poder da mulher Ela é quem sabe Como é que se faz Um mundo de paz Como a gente quer E quem não enxerga Ninguém não enxerga O que ela ensina É quem discrimina O poder da mulher Vai a ver um abraço especial A minha mãe Que é uma mulher guerreira Batalhadora E pra minha irmã Uma grande mulher também Mulher é a força Da família unida Que protege a vida De todo o país E pela coragem Que nos fortalece A mulher merece Ser muito feliz No campo, na rua No lar ou na praça Enfrenta a desgraça E nunca desiste Sem ela o homem Não existiria E a terra seria Só um planeta triste Ela é quem sabe Como é que se faz Um mundo de paz Como a gente quer E quem não enxerga O que ela ensina É quem discrimina É quem discrimina O poder da mulher Ela é quem sabe Como é que se faz Um mundo de paz Como a gente quer E quem não enxerga O que ela ensina É quem discrimina É quem discrimina O poder da mulher O que ela ensina O que ela ensina Graciele de Souza, aqui no acampamento Farroupilha, Coração de Porto Alegre No parque Maurício Ciroste Sobrinho, Estância da Harmonia Um parque que foi oficializado como centro de tradição dos gaúchos no ano de 1981 Desde lá habitamos, convivemos e acredito que a maioria dos gaúchos orgulha muito do que foi construído aqui nesse parque E sobretudo por permanecer cada vez mais belo, melhor produzido E o convívio com gente de todo o Brasil que vem visitar e conhecer a nossa cultura Graciele, para o pessoal que quer te contatar, telefone, rede social, site Qual é a indicação aí? Pelo telefone 5197050889 Está levando Graciele de Souza e esse grupo maravilhoso e meus irmãos que me acompanham pela estrada fora E Elton, quero te agradecer com muito carinho Que eu sou muito grata às pessoas que tratam a gente bem, com carinho e com respeito E muitas pessoas quando vê a gente no palco não sabem às vezes o ser humano que tu és Tu é uma pessoa de uma humildade incrível E eu trago o nome do meu CD, Milonga Morena, que foi a primeira música que a gente fez Que é a letra tua, com muita honra e com muito orgulho Não sei se interpretei da maneira que era para interpretar Mas que eu me senti muito à vontade, muito feliz e sou muito grata por isso E vim te agradecer pessoalmente Havia solicitado que eu liberasse uma música chamada Milonga Morena Para a cantora Graciele de Souza E eu, como sempre, estou emprestando minhas músicas para todas aquelas pessoas que me dão A oportunidade de ouvi-las cantando E eu não conhecia, porque recebi o CD Primeiro achei uma morena bonita, né? Flor de gaúcha E quando ouvi cantando tirei o chapéu Estamos na frente de uma das mais importantes vozes que eu já escutei E acredito que todos vocês que estão assistindo o Galpão Nativo na TVE Estão vendo a revelação maravilhosa dessa cantora Que vai agora se despedindo com o Valerão maravilhoso que está também no CD E está aqui, ó, Valerão Rasgado Mas fique conosco, que depois nós temos aí lá Quadro Coisas de Gaúcho, Lúcio e Anel O meu amigo Estivalete, grande trovador, pajador do meu pago E ainda a cantora Fátima Gimenez Valerão Rasgado Quando eu chego no baile e quero muita animação Peço logo ao gaiteiro que me toque o Valerão Gosto muito de dançar e assim me sinto feliz E se o gaiteiro é bom, vou lá no pedido bris Chora cor de onda, apaixonada Nesse banheiro rasgado eu atravesso a madrugada Chora cor de onda, apaixonada Nesse banheiro rasgado eu atravesso a madrugada E se o gaiteiro rasgado que vem lá na cidade de Guaíba Cada bandeirão que dança deixa o povo na saudade Porque seu ritmo quente me deixa muito à vontade Ele faz minha cabeça e alegre Meu coração sempre deixa o meu coração Sempre deixa o novo amor no passo de um paneirão Chora cor de onda, apaixonada Nesse banheiro rasgado eu atravesso a madrugada Chora cor de onda, apaixonada Esse banheiro rasgado eu atravesso a madrugada Esse é o fandango, boa noite E só se é melhor se é na TV, parceiro Cada bandeirão que eu danço deixa sempre uma saudade Porque seu ritmo quente me deixa muito à vontade Ele faz minha cabeça e alegre meu coração Sempre deixa o novo amor no passo de um paneirão Chora cor de onda, apaixonada Nesse banheiro rasgado eu atravesso a madrugada Chora cor de onda, apaixonada Nesse banheiro rasgado eu atravesso a madrugada Chora cor de onda, apaixonada Nesse banheiro rasgado eu atravesso a madrugada E vamos fechando a portilha cauchada E até a próxima, se Deus quiser, parceiro Tchau, 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 tchau E aí E aí Música 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 Estamos aqui no Piquete Vento Sul com a nossa amiga Naira Jobim Que vai nos falar um pouco sobre esse projeto bacana Turismo de Galpão, tudo bem Naira? Tudo bem O Turismo de Galpão é um projeto promovido pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre Tem, já tem alguns anos E a cada ano a gente está vendo um crescimento importante Na parte de divulgação da nossa cultura São 40 galpões ao todo que fazem parte desse projeto Dentro desse universo de 300 e mais de 360 galpões 40 estão engajados nesse projeto de turismo interativo Pedir favores Música E aqui no Vento Sul a gente oferece duas oficinas de truco Uma direcionada para crianças e adolescentes E outra direcionada para adultos Música Nós estamos no lote 96 Abertos ao público por esse projeto Onde a gente expõe um mini museu Com acervo bem interessante que o pessoal vai gostar Está muito bonito A gente agradece a acolhida E sucesso aí que as pessoas que vêm aqui Com certeza serão todas muito bem recebidas Obrigado Naira Música 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 Vitor Hugo tá trovando Tu é uma grande mulher Música Meu amigo Elton Saldanha Baita parceiro de fé Música Música E eu explico a todo mundo Não tô ficando lelé Música Não tem problema nenhum Eu sou fã número um dos programas da TVE Feito Ficou legal Galpão Nativo TVE Trovador Pajador Pesquisador E produtor Cultural José Estivalete Música 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 Do lado desse menino Eu faço versos sem enredos Música Fico um homem corajoso E mando pra longe meus medos Música Um homem que toca a gaita da gaita Sabe os segredos Música Tem talento e muita calma E transporta a própria alma Bem pra pontinha dos dedos Música Temos viajado juntos Estivemos na vacaria já inúmeras vezes É do Santiago mesmo Tu é natural daquela região missioneira lá? Quantos anos já de carreira José Estivalete? Olha eu comecei em 73 cantar pro povo Agora cantar pros bichos no campo Como diria Dom Gildo Eu fazia isso desde guri né Tchê O pessoal que quer te contratar Estivalete Como é que pode te ligar? Tem algum e-mail, rede social? Tem tudo, tudo como diz o Lúcio Só que tem o Degarupa que tá sempre junto comigo né Que é o 5196694781 Que maravilha Vamos ver mais uns dois versos caprichados Que esse aqui dá aula de Trova Gaitero Música Esta chamada é importante Meu gaitero predileto Música Vou falar em nossos heróis Não sei se o quadro completo Música Bento Gonçalves da Silva O presidente e arquiteto Música E o cavaleiro bizarro O grande Davi Canabarro E Antônio de Sousa Neto Música Antônio de Sousa Neto Com a gaita feito clarim Música Música Trouxe a Anitta de Laguna E pra ela não foi ruim Música Cabo Rocha Ferradora Ao lado de outro peleador O grande Tenente Alpoir Música Eu vou pedir um verso especial Aos acampados Aqui na Estância da Harmonia Porque esse parque Se engalana com a gauchada Toda frequentando Pilchada Cada um com seu rancho Produzido e com uma hospitalidade muito gaúcha Então tu encerra hoje a sua homenagem Aos acampados em Porto Alegre E que estão acampados em todo o Brasil Aqueles que celebram a tradição gaúcha Vamos lá gaita Música Para todos acampados Deus que ajude das alturas Música Representam nossa história Nossos heróis Suas figuras Música Enfrentam as intempéries Independente de estruturas Música É a história da nossa gente E aqui a mais pura vertente Onde se bebe as culturas Meu rico povo adorado Música A hipopéia farroupilha nos deixou este legado Música Mostrou pra um mundo inteirinho As glórias do nosso estado Música Revolução virou em guerra Por amor a essa terra Morremos tudo abraçar Música Música TVE TVE Em 82 Se radicou no Rio Grande do Sul Mas em 71 Já andava pelo Brasil Ele define O que vem a ser a escola do violão gaúcho Artistas Como Yamando Costa Marcelo Caminha Ricardo Martins Se inspiram E certamente Levam adiante Esta corrente musical Esta aula Sobre violão Eu tenho a honra de apresentar pra vocês Lúcio Casado Yanau Música 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 Se inscreva no canal. 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 A década de 80 teve a grande revolução musical do Rio Grande do Sul que refletiu na cultura em todo o Brasil. Nós tivemos o Renato Borghetti com aquela gaietinha revolucionando o ambiente da juventude de todo o estado. E logo depois, Lúcio e Anel definiam como tinha que ser tocado um violão à moda gaúcha. Se nós temos hoje todo esse conjunto de artistas trabalhando, definindo arranjos, gravando CDs e fazendo sucesso, é porque temos uma base muito sólida e muito qualificada. A partir do Lúcio a gente passou a entender milongas, chamamés, rasguido dobles. E este cidadão que vocês estão vendo é o mais importante músico da estrutura musical gaúcha contemporânea. Quero que aplaudam novamente, Lúcio e Anel. Hoje estás radicado, estás em Caxias do Sul, Lúcio. Caxias, Caxias do Sul. Na Serra. Na Serra. Foi para perto do vinho. Isso, não, é, tu sabe que a gente busca como quem não quer nada. Mas buscando. Argentino tem que gostar de vinho. Tem que gostar. Vinho e massa. Vinho e massa. Vinho e massa, só coisa boa. Lúcio e Anel, tu acompanhaste, vamos lembrar aqui, Luiz Carlos Borges. Aqui, no Rio Grande. Que tu foste gravando, né? Ah, com todos, inclusive contigo. Comigo gravaste o CD maravilhoso chamado Cavaleiros da Paz. Sim, sim, com todos. Eu acho que compartilhei o palco e as gravações com todo o pessoal que está brilhando desde já faz tempo, no palco do Rio Grande do Sul e do mundo fora por aí. Com todos. Jamandu Costa fala muito, com muito carinho e reconhecimento da tua pessoa. Tu conheceu ele desde pequenininho. Sim, um ano e oito meses. Um ano e oito meses? Do tempo do Algacir Costa, que é um artista maravilhoso. E na Europa estiveste fazendo várias excursões? Sim, sim, estive desde muito novo. Nos últimos anos já não tenho ido, não? Porque essas coisas, porque não aparecem às vezes. Mas estiveste na Suíça? Mas já estive, já estive. Na Rússia? Já estive, já estive. Estive uma... São ciclos, né? Em que de repente a gente começa a viajar, diríamos bastante, que foi o meu caso. E bom, aproveitei e... Me gusta mucho. Vamos escutar mais o nosso maestro, Lúcio e Ariel. Na milonga. E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Lúcio E aí Fátima Gimenez E aí E aí E aí festivais, essa diva brilhante da música do Sul e eu fico muito orgulhoso quando eu recebo ela no programa Galapão Nativo vamos aplaudir Fátima Gimenez Fátima Gimenez do farol da divindade foi o vinte de setembro o precursor da liberdade mostremos valor, constância nesta ímpia injusta de modelo a toda terra de modelo a toda terra sirvam nossas façanhas de modelo a toda terra mas não vai basta pra ser livre ser forte, aguerrido e bravo povo que não tem virtude acaba por ser escravo mostremos valor, constância nesta ímpia injusta de modelo a toda terra sirvam nossas façanhas de modelo a toda terra ahhh 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 Obrigado.